Oração da Cruz de Caravaca para pedir proteção Poderosa e milagrosa Cruz de Caravaca, me acolho ao seu poder grandioso Para que sua força afaste da minha vida qualquer mal ou doença que me afete E retire as penas que me afligem Ó Cruz Celestial, pelo poder do bem livrai-me de todo o mal Incline o Senhor do seu ouvido a minha súplica Com a qual imploro o amor e a compreensão para minha saúde Guia-me, Santa Cruz de Caravaca No trânsito da minha vida terrena e ilumina-me Preserva-me nos momentos mais perigosos da minha vida Sobretudo quando minha saúde está um pouco precária Te suplico, Santa Cruz bendita Que seu apoio chegue à minha vida E eu me encontre bem para continuar mantendo minha força de vontade e minha saúde Amém Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais